Música 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 Nesse final de semana, dias 28 e 29 de janeiro de 2017, ocorrerá o sexto encontro de canoagem em Tapes. A programação começa sábado, às quatro e meia da tarde, com uma remada na Orla da Lagoa. Às nove da noite, será oferecido um jantar pela organização para os inscritos, e às dez da noite, terá um show com Coati, Juan e Clarice Bueno. No domingo, às oito da manhã, os inscritos receberão café da manhã oferecido pela organização. Às nove da manhã, regata para treinamento, e às onze da manhã, remada livre entre os participantes. E para encerrar, terá almoço do quilo e entrega da premiação da regata. A inscrição da regata será realizada no próprio evento, no sábado à tarde e domingo antes do início da prova. Cada competidor deverá trazer dois quilos de alimento não perecível.